Meu nome é Jaqueline, tenho 29 anos, trabalho na Gazin há dois anos e meio, no setor de propaganda, no cadastro de produtos. Como a gente sempre diz aqui da empresa, quem não vende ajuda a vender. Eu não sou vendedora, mas ajudo a vender montando os textos, cuidando das imagens, para que o cliente realmente possa comprar, possa vir para a Gazin e possa se tornar um cliente fiel. Eu acredito que a Gazin é um ambiente completamente inclusivo para se trabalhar. Desde o primeiro dia, o pessoal me viu, além da deficiência, me deu oportunidade e incentivo para desenvolver meu lado profissional e meu lado pessoal também. Eles não me fazem sentir como uma pessoa deficiente, eles me fazem sentir como uma pessoa normal, apesar das minhas poucas limitações. E isso é uma coisa que não tem preço aqui dentro da Gazin. A gente é sempre muito bem tratado e essa é a melhor parte aqui dentro da empresa, com certeza.